Princesa Leonor volta a ser mal-educada com Rainha Sofia. O momento de uma imensa indiferença da princesa para com a avó foi captado pelas câmaras e todos os meios de comunicação nacionais e internacionais comentam o sucedido. O rei Filipe VI já tinha feito um apelo às filhas para serem mais atenciosas para com a avó, a Rainha Sofia de Espanha. Contudo, a princesa e herdeira ao trono, Leonor, não pareceu ter dado ouvidos. Esta sexta-feira, 25 de outubro, decorreu a cerimónia dos Prémios Princesa das Astúrias e o momento de uma imensa indiferença da princesa para com a avó acabou por ser captado pelas câmaras. Já é do conhecimento público que a princesa Leonor e a infanta Sofia são muito mais próximas da avó materna, Paloma Rocazalanu, do que da avó paterna Sofia. Em causa estará o facto de Letícia, mulher de Filipe VI, impedir o contacto entre netas e avó. Em 2018, na época da Páscoa, foi captado um triste momento entre a princesa Leonor e a Rainha Sofia, enquanto estas se apresentaram na Catedral de Palma de Maiorca. Na altura, Letícia foi acusada de impedir as filhas de tirarem uma fotografia com a sogra. Leonor, na altura com 12 anos, chegou mesmo a desviar-se da avó e a mover o braço para não se encostar em ela. Seis anos depois deste incidente, que chocou os espanhóis, a herdeira ao trono de Espanha protagonizou mais um momento constrangedor e que foi captado pelas câmaras. Nas imagens, pode ver-se a Rainha Sofia a cumprimentar a jovem princesa, após o seu discurso nos prémios Princesa das Astúrias. Leonor recebe os dois beijos da avó com bastante indiferença e a deixa literalmente para trás, sem sequer lhe dirigir uma única palavra. A filha de Filipe VI procurou de imediato o apoio da mãe, a Rainha Letícia, sem se mostrar minimamente interessada na avó, a Rainha Sofia. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.